Pois o livro Coliguei, tricolore de todas as cores, que será lançado amanhã aqui em Porto Alegre, na livraria Saraiva, do Praia de Belas, é assunto do Cidadania de hoje. E está conosco o jornalista, o autor do livro, Léo Gershman, e o criador da torcida Coliguei, o Volmar Santos. Mais uma produção da Libretos, da editora Libretos, e sempre tem essa questão do relato, essa questão de tratar da história, né, de muita seriedade nisso. Como é que tu aceitasse esse desafio? Eu até queria dizer a Libretos, olha só que coisa linda que é esse livro. É muito bonito. Eu vou contar como é que foi. Eu tinha há muito tempo a vontade de escrever esse livro, e eu falei com o meu colega, o Carlos André Moreira, meu colega na Zero Hora, que escreve sobre livros. Eu cheguei, Carlos, eu tenho muita vontade de escrever, eu tenho, com Zine, eu conversei, eu me lembro, trocando ideia assim. E o Carlos, procura Libretos, e eu me dou muito com o Rafa, né, com o Rafael Guimarães. Eu cheguei, mas é claro, daí liguei para o Rafa, fui lá, mas eles toparam na hora. Claro. E assim, olha o detalhe aqui, isso é a Cloa, né. Vai falando que eu vou mostrar aqui. É uma, assim a... A Cloa Barcelos que faz a cara. A Cloa Barcelos é a mulher do Rafa e eles trabalham juntos. Essa, ela fez diferentes tons... Diferentes tons de azul. Diferentes tons de azul, isso aí não é por acaso, é uma coisa pela diversidade também. Olha que coisa linda. E essa foto foi cedida pelo Ricardo Chaves, meu colega na Seara Orcadão. Que eu tenho uma história muito curiosa para contar a respeito disso. Ele também fala aqui no livro sobre isso. Ela, pelo seguinte, um bocadão, ele... Um dia eu estava conversando com o Vomar, uma coisa que ajudou, e como o Vomar tem passo fundo, eu estou aqui, a gente ficava muito perto do tempo. Então, era de vez... A gente falava uma vez por semana, mais ou menos. Uma ou duas, às vezes. É, mais ou menos isso. E eu... E era bom porque daí sempre surgia coisa nova. Se tu fica três horas conversando com o cara, não vai ser a mesma coisa. Isso ajudou. Depois, para separar o que vai realmente... E, é, mas eu tenho método de escrever enquanto eu estou apurando. É uma coisa minha, como repórter. É uma grande reportagem. E, é... Falou várias vezes com o Vomar por causa do Cadão. Não, aí uma situação... Não, não. Aí, o que aconteceu? Um dia o Vomar disse, Léo, a gente tinha um hino, que está aqui, o hino da Coleguei. Aí ele me cantou. Pô, esse cara tem uma voz bonita. Olha, cara. Aí ele cantou e disse, pô, eu fiz com o parceiro do Lupe. E o Lupe, pô, fez o hino do Grêmio, né? E ele, o Hamilton, ele não se lembrava o sobrenome, Hamilton, parceiro do Lupe. Fui eu para o Google. Fui eu, né? Parceiro do Lupe e Hamilton. Hamilton Chaves. Puxa, é o pai do meu amigo do Cadão. Sou muito amigo do Cadão. Que é, para mim, um grande fotógrafo, um dos maiores talentos. Eu digo para ele, não sei se não é o maior talento do jornalismo que eu conheço, é o Cadão. É uma coisa impressionante. Eu achei, Cadão, teu pai, ele não sabia. Ah, que tinha, assim. Ele não sabia, daí disse, não, mas é óbvio. Eu não sei, mas é óbvio. Meu pai foi velado no Grêmio. Meu pai era um cara que vivia na noite. Meu pai era o parceiro do Lupe. Naturalmente, meu pai faria isso. E agora é engraçado que eu falei com o Bastos, o Carlos Bastos. Falei com o Bastos, pô, vê se vai lá, Bastos. Tu conhece o Bastos? Sim. Gremista também, né? Bastos, Léo, tu sabe... Gremistão também. Muito. Tu sabe quem, Léo, que era um cara que apoiou muito a coligância, o Hamilton, eu sei, está no livro, Bastos, tu vai ler isso. Então, olha que loucura, as coisas que a gente vai descobrindo. Aí, eu fiz uma entrevista com o Cadão, contando essa história, falando o que que... Até porque o Cadão é uma figura espetacular. E o Cadão acabou até... E ele cedeu a foto. Ele cedeu a foto. Olha só. E como é que foi para fazer o hino, então? Em que momento? Agora, tem que contar um pouquinho também. Pois é, né? O sucesso era tanto da Coliguei que surgiu a ideia... Como é que é uma frase do hino? De fazer o hino. Eu vou cantar alguns para você. Canta, por favor. Então, eu achei muito lindo, por sinal, porque a torcida da Coliguei era considerada a torcida pequente do Grêmio. E era realmente a pequente, porque quando nós inauguramos a torcida, era com o objetivo realmente de ajudar o Grêmio a ser campeão, eu já visto, eles não terem sido campeão há muitos anos atrás, né? Era o Inter sempre o campeão. Então, nós, a partir dali, iniciamos uma nova era, né? O hino da Coliguei era exatamente baseado na torcida Coliguei pequente, que é mais ou menos assim. Nós somos da Coliguei, com o Grêmio eu sempre estarei, é bola pra frente, campeão novamente, é Grêmio, força e tradição. Nós somos da Coliguei, com o Grêmio eu sempre estarei, é bola pra frente, campeão novamente, é Grêmio, força e tradição. Sou tricolor pra valer, pra jogar e vencer, pra o que der e vier. Nós, Coliguei de pé quente, estaremos presente, onde o Grêmio estiver, nós somos da Coliguei. Imagina isso, uma torcida com o Grêmio. Quando ele me cantou, eu botei aqui, a voz de veludo, eu boto, tá aqui, sensacional. Muito bem, vai ter que cantar amanhã. Agora, o convite tá, no fim do programa, convite. Então, nesta terça-feira, sete da noite. Terça-feira, sete da noite, Livraria Saraiva, Praia de Belas Shopping. Esperamos gremistas, colorados, corintianos, flamenguistas, assemelhados, gay, lésbicas, hétero, tudo. Tá aqui no livro, vocês deram um pé quente, fizeram um pé quente também pro Corinthians, né? Com certeza. Nós somos convidados pelo Vicente Matheus. Não vou contar a história, porque eu quero que o pessoal compre o livro. Amanhã, vá no lançamento e compre esse livro, porque é um livro muito bem escrito pelo Léo, que realmente merece todo o nosso carinho, todo o nosso elogio, que é um grande jornalista. A Zero Hora também tá de parabéns por possuir um jornalista dessa natureza. E o Léo vai contextualizando aqui várias questões dos anos 70, ou até durante as entrevistas. Eu tinha muita mais coisa pra contar, pra falar com vocês, sobre a questão de diversidade, questão do preconceito, mas tenho certeza que lá na sessão de autógrafo vai ser possível quem quiser conversar com vocês. Com certeza. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, sucesso. Vai ter que levar muitos livros pra Passo Fundo agora. Com certeza, Passo Fundo também vai comprar. Não só Passo Fundo, toda a região norte do estado. Com certeza, já estão curiosíssimos em ler esse livro, tanto que a gente comentou, né, a respeito do conteúdo do livro, muito inteligente, escrito pelo Léo Gerson. Mas não contamos tudo, é importante ter. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Obrigada a você pela sua companhia. Lhe desejamos uma boa noite e até amanhã. 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 Lhe desejamos uma boa noite e até amanhã.